E aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta, como é dito no vídeo anterior, isso aqui é a continuação direta do que a gente vai fazer nessa fase, vamos pegar o resto das almas negras, o resto dos cadernos, vamos tentar finalizar esse lugar hoje, eu não quero nem saber, essas mué vamos ver, então eu vou fazer uns cortezinhos se eu estiver tendo muita dificuldade, então se de uma hora para outra dar um corte brusco, é que eu estou matando essas mué, para não ficar repetindo, morrendo, e voltando, morrendo e voltando, porque é muito chato, essa fase aqui é muito chata, nessa dificuldade essa fase está um porra, então vamos tentar passar ela aqui, logo e não ter que se preocupar mais com ela, então deixa eu voltar aqui, está tudo certinho, a gente parou aqui, desde o último momento, vamos pegar essa uma negra, a uma negra nós já pegamos, vamos para a próxima, vamos para a próxima dor de cabeça que a gente vai ter aqui, humm, eu acho que a gente pode pegar um, podemos cortar um caminho aqui na próxima, se ele morrer, já é outro atalho que a gente pode pegar, ai delícia, essa parte é uma delícia, tenho que baixar cada uma dessas cabeças aqui, cada vez que eu baixar vai acordar a mué, vamos começar com essa já, vamos começar com essa, vamos começar com essa, vamos começar com essa, deixa eu já salvar aqui já, eu tenho certeza que a mué vai acordar já, com um tiro de rifle, ai ó, acordou 4 né, pelo menos são essas irmãs amarelas né, essas amarelinhas aqui são mais fáceis de matar velho, elas morrem rápido, já abri essa aqui também, eu tenho certeza que a mué atrai da estátua, sabia, sabia velho, sabia mano, para facilitar a nossa vida né, mano, eu posso, se bem que eu tenho que ver se não tem katux nesses, elas vão acordar quando pegar uma negra né, eu já vou estourar aqui ó, qualquer coisa só, vazio, nem olho para a cara dela, finge que elas não existem, falo pra vocês, valeu, falo, tchau, não vou perder o meu tempo com vocês não, espero eu que não tenha esquecido nada ali, deixa eu até salvar, eu vou dar aquela bizoiada lá, vou dar aquela bizoiada, vou dar aquela olhada, você vê que a gente pode cortar caminho aqui também, outro caminho que a gente pode cortar agora que eu to lembrando, não tem nada aqui ne, no meu Deus, tem nada, né, nada, 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 nada,da, nada, tá, não tem nada, deixa eu até carregar, melhor que ficar perdendo vida, beleza, outro caminho que a gente pode cortar aqui, né, pode saber A gente vai para a parte do labirintuzinho, essa parte aqui é, essa parte aqui vai ser o cão chupando maio, por quê? Tem coisa para a gente pegar aqui, né, então eu vou ter que, queria eu poder ignorar isso, mas eu infelizmente não poderia ignorar. Isso, uma de cada vez passar aqui dentro comigo, que boa. Maravilha, acho que todas estão mortas aqui, vamos abrir esses negócios aqui, é importantíssimo isso aqui. Vamos pegar um segredo aqui, acho que é para cá que tem um segredo, não sei. Aqui, é, segredo ativado. Bom, 92 Cadux, estamos quase completando a nossa, a nossa meta aqui, deixa eu ver lá. Tem nada para cá, vamos ver aqui. É, não tem mais nada. Por isso a gente pode, podemos pegar as nossas coisinhas aqui em cima. Deixa eu usar isso aqui, para iluminar o caminho. Vida aqui, beleza, vamos para a próxima área. Beleza, ali. Não lembro, acho que é para cá agora, aqui para baixo. Ali vai ser direto para o Gadge, acho que ali já peguei tudo que podia pegar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que agora é, né, o... Tá, já temos outro caminho que a gente pode cortar direto para cá. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro bater nessas baquetas que estão aqui no chão, né, já vou lá. Se for para acordar alguém, já acordem logo. E eu peguei a Violetor, ah! Eu peguei a corda todas de uma vez só, cara. Não posso acordar duas por vez, não? Tem que ser todas, mesmo? Tá. Bom, aqui a gente não precisa se preocupar, porque a gente já pode pegar um atalho aqui, ó. Rapidão. Então não vou precisar cortar. Né, esse atalho aqui já leva a gente direto para onde a gente tem que ir. Então vamos para lá, né? Fazer o que? Vamos ver isso aqui, ó. Já vai, já cai aqui já, acho que é aqui, né? Não, vai no outro lado. Na outra partinha ali, então. Eu vou pegar o TT Mortejão. Vamos encerrar essa fase hoje, galera. Morreu. Morreu, tá? Vai ficar só as irmãs amarelas. O bom dessas irmãs aqui é que o tiro delas não ricocheteia, né? Então, ó, por isso que é mais fácil. É só você esquivar do tiro dela e... E aí não se preocupa mais, porque não vai mais correr o risco de levar uma bala pelas costas. Tá, agora vamos pegar aqui, de novo, uma matinha aqui. Vamos abrir esse troço aqui. Olha só, para a nossa alegria. Tem uma ali ainda. Eu nem vi, cara. Nem prestei atenção que tinha uma ali. É, pelo menos está eliminada. Vem aqui, a gente pega a maquetinha. As portas estão abertas. A gente já desce aqui, já. Aperta esse outro botão. Para descer a máscara das sombras daquela estátua ali, né? Uma máscara... Uma estátua que faz uma referência ao Shadow Man. Mas acho que essa é uma referência aos antigos Shadow Man, cara. Não sei quem lembra, mas o Shadow Man dos quadrinhos é diferente, viu, gente? Não sei se vocês já viram, mas tem uns... Tem vários tipos de Shadow Man, cara. O Mike Leroy, né? Ele é o único Shadow Man que usa a máscara das sombras no peito. Geralmente eles usam a máscara da sombra na cara, que nem esse aqui, ó. Eu não lembro a razão do Mike Leroy usar a máscara das sombras no peito. Me falha a memória agora. Mas... Deixa eu ver, ó. 97 K-Ducks. 97 K-Ducks. Vamos para a próxima área. Aqui não precisamos nos preocupar com nada. Ei, maravilha. Só vem aqui e pega as coisinhas que precisar. Pega ali. Ó, ó. Ah, delícia. Delícia, vamos para cá. Podemos... É... Não podemos cortar caminho aqui. Não dá para subir para cá, para esse lado. A gente pode só... Cair aqui e vir direto para cá. Como é que o caminho ali, né? Pela... 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 Pela lancinha ainda é curto, cara. Ah, que delícia. Esse lugar aqui é uma maravilha, né? Ah, maravilha. Acordar essas manhã logo. Ai, meu filho. Mano, elas... Elas... Estão disparando esses troços, velho. Como se fosse presunto em promoção, mano. Eu sei porque o que eu acabei de falar não tem sentido nenhum. Eu sei o que eu falei e agora não tem sentido nenhum, mas é... Quando eu fico nervoso, eu falo coisas que não tem nada a ver com a outra, velho. Costuma-se com isso. Vocês vão ver muitas perolas minhas. Muito bem. Passar aqui. Vamos lá, né? Agora é só correr, né? Não tem o que fazer. É só correr até lá, matar elas. E o bom que são só... Deve ter uma vermelha escondida em algum lugar ali, cara. Certeza. A partir do momento que eu puxar a alavanquinha ali para colocar o timer na escada rolante... Eu não achei nem uma escada rolante aquilo ali, mas enfim. E vai aparecer um zilá nas nossas costas. Certeza, cara. Esse jogo aqui está ficando previsível já, velho. Pelo menos no templo dessas mulheres aqui, está ficando previsível já. Vamos embora. Vamos embora. Pula aqui já. Não dá um dane-se para elas. Eu só quero ir para o nível 9. Aí eu vou fazer a desgraça na vida dessas mulheres, velho. Quando eu pegar o Kalabash. Eu acho que o Kalabash mata na hora essas mulheres, cara. Não é possível. Não? Puta, eu gastei poder aí. Eu tenho certeza que o Kalabash mata essas mulheres na hora. Se não matar, eu vou ficar ligeiramente surpreso. Iris apontado. Agora tem o esquema desse lugar aqui. Eu já peguei esses negócios aqui. Essa é a última uma negra? É a última uma negra. Olha só. Como prometido. Eu ia terminar essa fase de hoje. A não ser que se a uma negra me dê um nível 9. Aí a gente vai voltar aqui de novo. Qual que é o esquema aqui? Isso aqui tem tempo. Eu abri aquela escadinha ali. Tem tempo. Então eu tenho que... Opa. Não vou fazer isso. Eu tenho que ir ligeiro. Ligeiro, 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 ligeiro. Ligeiro. Porque eu não sei se o tempo dessa escadinha aqui é diferente do... Ah, eu falei, ó. Eu falei. Vai, vai, vai. E não deu nível 9 pra gente. Caramba, hein, mano. Nível 9 tá cada vez mais... Impossível. Ah, né, talvez eu acertei todos os... Nossa. Nossa, a marretinha matou mais rápido que o... Caraca, velho. Ó, 101 Cadux, hein. 101 Cadux. Que delícia, gente. Podemos completar... A vida do nosso personagem agora, né. Já tem mais um motivo pra gente voltar. Vamos ver pra onde vai dar isso aqui, que agora eu não lembro. Agora eu não lembro pra onde isso aqui vai dar. Mas bem, agora a gente pode ir direto pro asilo, né. Tem um tempo de vídeo ainda, deu 13 minutos só. Então a gente pode ir direto pro asilo Lava Dux, né. O Dutos de Lava. E lá a gente pega mais uma cisma. Né, mais uma cisma. E... Será que tem uma coisa ali? Só vida. Vamos ver onde isso aqui vai dar. Tipo, aqui, né. Tipo, aqui também. Só conferindo onde vai dar isso aqui. Aí deu aqui. Beleza. Então esse lugar aqui está temporariamente encerrado. Vamos voltar aqui e usar o último negócio de vida. E agora os Caduques que a gente pegar vão ser os extras, né. Pro nosso objetivo final. Aposto que vocês devem estar curiosos pra saber o que que é isso, né. O que que esses últimos 166 Caduques vão nos proporcionar. Quais são os mistérios por trás disso. Aposto que vocês devem estar se perguntando. Vou pegar aqui. O último. O último. Beleza. Completamos a vida de Shadow Man. Beleza. Então, bom. Aqui a gente completou de vez, né. Tem mais nada nas terras devastadas. Não precisamos mais voltar pra cá. Não precisamos mais voltar pra cá. Precisamos voltar pra cá por causa dos Caduques. Tem uns Caduques aqui pra pegar também. Mas, de praxe, agora a gente já não tem mais o que fazer nada nesses lugares aqui. Mas vamos ter que voltar pra cá. Os Dutos de Lava. Então, vamos pro Death Site. Vamos pra Death Site. Vamos encontrar nosso caminho. Próxima fase. Os Dutos de Lava. É a fase de Nível 7 que eu havia deixado de lado, né. Pra pegar o último Get. Então, a gente vai... Vamos usar a lança aqui pra teleportar pro lugar. A gente vai pular ali no meio dos zumbis ali, ó. Opa. Opa, opa, opa. A gente agora precisa do Nível 9, cara. Querendo ou não, cara. Algumas coisas são a partir do Nível 9 que a gente vai pegar. É volta direto pra cá, ó. Beleza. Antigamente não tinha esse chãozinho aqui, ó. Se eu teleportar pra cá, no fogo e morria queimado, cara. Né, pra você pensar, pô, direto pro fogo. Caramba, que boi. Mas agora eles botaram um chãozinho ali, cara. Muito bem. Eu abri essa porta aqui, né. Tem essa aqui pra gente abrir. Que é o Nível 7. Que é uma fase do asilo. E essa fase aqui é repleta de lava. Então, pra mim, faz mais sentido ir direto na fase 8. E depois vim aqui, né. Esses bichinhos, viu. Vamos lá. Até o monólogo que ele faz aqui, cara. Dá a entender que isso aqui faz pra ser depois do... É. 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 ou encontro-me-se sucumbindo a Asylum's Dark Allure. Acho que é o primeiro zumbi de Deadside que está... tem um cara lá em cima já. Bota esse bichinho aqui. Morre! A gente pula para cá... Ok... Olha o Zilla ali no fundo... Onde está o Zilla? Cadê o Zilla? Era para ter dois caras. Olha ele! Ok... Esse Zilla aqui, cara, ele é meio chatinho na minha opinião, essa fase aqui. E agora ele tem uma área nova, né? Só... Que é onde está a sisma, né? Então provavelmente a gente vai ver mais uma daquelas moedas doidas lá, velho. Muito bem. Acho que essa fase agora dá para a gente fazer ela numa tacada só, cara. A gente vai e pega todas as almas negras. Provavelmente a gente vai morrer bastante aqui, né? Mas pelo menos a gente pode pegar todas as... Opa! Estou viajando. Viajei em massa agora, hein? É... Recursos. Malgratado. Maravilha. Vamos pegar... Mais uma munição de... Violator aqui. Provavelmente a nossa bala de Violator vai ter 500 agora, né? Já que nós temos duas Violators. Vamos usar o TT Morty aqui. Vamos tomar uma negra ali já. Ok, eu acho que a gente atinge o nível 9 nessa fase, com certeza. Abre aqui, mas não vamos sair por ali não, vamos pelo outro caminho, tem várias portinhas para abrir nessa sala aqui, então a gente vai abri-las e depois a gente sai por ali. Se não me engano tem outra, fica aqui, a gente vem para cá, entra aqui. Já estamos em outro lugar, olha. E morreu. E morreu. E morreu, para variar. E eu não salvei, para variar também. Eu salvei, não lembro. Vamos para lá. E bom, toda vez que a gente morre, a gente fica com 5 barras de vida para encher, mano. Volta só com metade da vida, velho. É sacanagem, das grandes. Mas vamos lá. Será que eu devo usar Violator agora? Não sei. Estou pensando. Pelo menos ali aqui pertinho. Já tem um mané dando um tiro ali de cima. Mas deixa ele por enquanto. Deixa que o dele está guardado. O dele está guardado. Vamos voltar para cá, para onde nós morremos. Vindo aqui. Eu vou até salvar aqui. Não custa nada. Eu não tinha salvo. Está no tempo da profecia, meu sei. Talvez seja bom eu usar o Violator. Só que aí tá, pois eu uso as duas. Eles morrem muito mais rápido usando as duas. Eles morrem muito mais rápido. E nível 9? Falei? Com isso a gente pode encerrar algumas fases. Mas eu não acho que é uma boa ideia abrir, porque esse cara está doido para entrar aqui. Vamos ver. Deixa ele morto aí. Esses caras estão aqui. Deixa eles quietos ali por enquanto. Tem um outro lugar para ir agora. Vamos para lá agora. As duas Violators fazem um trabalho extremamente interessante. A gente vai vir para cá agora. Ver esse caminho aqui. Vamos fazer esse caminho agora. Vamos fazer esse caminho. Vamos fazer esse caminho já sabe. Eu achei que ia dar para um outro lugar que eu queria, mas não deu para um outro lugar diferente, mas tá bom, a gente vai por aí então, acho que ali é o caminho da fase agora, aí a última parte daquele lugarzinho que eu estava é acessado por outro lugar, acho que nos luto de lava, enfim, é a última vez que eu vou fazer esse caminho aqui, vou começar a salvar agora, aí vai parar, e se eu estiver morrendo demais para os caras, eu vou dar aquele cortezinho maroto, beleza galerinha, então vamos lá, última vez que eu ando, só para a gente subir aqui por cima, mas vamos por cima depois, depois, deixa eu eliminar esses caras aqui, acho que vai ser melhor e aí e aí antigamente ele, ele atirava nessa posição aqui ó, estico oc estiparentemente estico estico eu vou falar estico 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 Foi uma boa ideia de novo. Foi uma boa ideia de novo. Eu vou matar esses caras, eu nem sabia. Eu sei o que o Xeraman está fazendo ali, mas está bom. Eu vou passar direto por eles, acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Vou botar o escudinho. O carinha não morreu, meu irmão. Caramba! Não deu. Meu Deus do céu, o riso das mortes. Bom, vamos dar aquele cortezinho. Engraçado, só deram dois minutos agora. Só dois minutinhos. Matei esses malditos. Enfim, vamos continuar. Que cambada chata, mano. Você vê, calma. Fica difícil quando é muito estreito o lugar. E você não tem muitas opções de defesa. Já tem outra aqui, já doido. Para... Arrancar a nossa alma aqui. Vem um cara gemendo aqui, velho. Nossa, velho. O maluco vai vindo. Cuidado que o maluco está vindo, velho. Morreram os dois. Ótimo. Maravilha. Olha o cara ali, velho. Mano, eu estava dando cambalhota, mano. O cara me acertou. No meio da minha cambalhota, mano. Esse pódio... Eu também atira no cara, pelo amor de Deus, mano. Eu preciso levar uma marretada do cara ainda, velho. Eu também atira no cara, pelo amor de Deus. Obrigado. Pudei mais dois aqui, velho. Vem pra cá, galera. Não. Ah, que estão vendo. Estão vendo. Também que está... Isso é diferente esse cara aqui, velho. Agora que eu presto atenção no design dele, pô. Ele não é vermelhinho que nem o outro, mas ele é diferente, velho. Não sei se explica. Por que eles sejam difíceis de morrer de vez em quando, velho. Ah, agora. Agora. Eu divido, gente. Pô, nenhuma vidinha, mano. Nenhuma vidinha. Caramba, hein. Aqui vai dar pro cantinho. Opa. Junto com a minha morte. Junto com a minha morte. Ah, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que sair aqui. Tá. Consegui o checkpoint. Ai, ai, ai. Nenhuma vidinha. Pelo menos eu apareço aqui agora. Tem que aparecer lá atrás. Os caras lá do outro lado estão metendo balunas. Agora deixa eu fazer a limpa aqui, né. Caramba, vai lá. Tem uma banha só desses caras. Não tem jeito não, cara. Eu vou ter que morrer. Não tem espaço. Não tem munição. Não tem munição de violator agora, né. Vamos usar as duas, cara. Vamos abusar do poder destrutivo dessa arma aqui, velho. Olha só quão rápido os caras morrem, velho. Vamos usar ela agora, né. Vamos usar ela agora, né. Todo o esplendor. Todo o esplendor da nossa estupidez agora. A gente tá aqui em cima, ó. Aqui é o caminho por cima. Aqui é o caduques, né. Vamos pegar. Agora nós temos que pegar todos os caduques que restam, né. Pra poder ativar o negócio secreto que eles colocaram nesse jogo. Vem pra cá. Bom, já completamos esse pedaço inicial da fase. Agora vem a parte mais chata aqui. A gente vai ir pros dutos de lava, né. A gente vai nadar bastante nesse lugar. Eita, isso aqui, ó. Tem que fazer esse troço rodar, velho. Aí, pronto. Agora esse negócio tá rodando. Não sei pra que esse negócio precisa rodar, mas... Tá de brincadeira que esses caras me mataram. De brincadeira comigo. Mas bom, vamos aqui pra baixo de novo. É bom já matar eles. Deixa limpa essa área, sabe. Deixa limpa, cadê vocês? Pode vir. Deixa limpa esse lugar. Vamos pegar tudo aqui. Violator. Maravilha. Bom, só falta essa porta aqui do lado agora, né. Vamos pegar tudo que importa, galera. Bom, falta mais um tempinho ainda. Nós temos que cair aqui. Né, e vamos... Vamos por parte. Vamos por entrada. Tem duas entradas aqui. A gente vai por essa primeiro. A gente vai levando bala desses manés. Vamos primeiro nadando por esses troços. Depois a gente vai pulando pelos negócios. Aqui, ó, ele vai ter um caminho pra cá, pro lado, ó. Que vai dar em outro lugar, mas a gente vai vir por aqui primeiro. Né. Já entra aqui. Já pega isso aqui. Já pega a chave do engenheiro. Fecha aqui. É só ver aqui. Eu não sei o que isso aqui faz de querença. Tá bom. Já tem gente metendo bala em mim ali, né, tá? Começo de conversa, né, irmão. Vou pular aqui. Nossa senhora. Alguns modelos dessas caixas aqui são novos, hein. Alguns desses modelos. Deixa eu salvar. Estou numa posição boa, se eu quiser. Se eu quiser. Quero matar aquele cara ali, velho. Aquele cara ali tá... Tá me atrapalhando muito. Demais da conta. Demais da conta. Ai, que maldito. Acho que eu vou ficar aqui por baixo mesmo. Vamos por baixo. O baixo tá cheio de gente. Pelo menos ele não acerta, gente. São bestas? Como é que esses caras me acertaram, velho? Vamos fuzilar esses caras tudinho aqui, né? Aproveitar que eles são meio idiotas. Aquele cara vai morrer. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara agora, velho. Esse cara mexeu com quem não devia. Agora ele tá ferrado. Agora ele tá ferrado. Ah, mas tá. Agora ele vai se ver comigo agora, esse maldito cara. Vamos chorar. Tá, retira o que eu disse. Retira o que eu disse, retira o que eu disse. Mas, pô, o cara me acertou dali, mano. Tá zoeira com a minha cara, velho. Não é possível. Cadê os outros 30? Deixa eu botar as armas nos lugares que eu tô acostumado a usar, velho. Venha, 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 venha. Esse lugar dá onde? Só dei a volta, só. Ou seja, o caminho é ali por cima mesmo. Essa é uma arrombada atirando a gente. Desculpa a lavreada aí. Vamos ver. Cadê esse cara, velho? Eu acho que esses caras bugaram em algum canto, hein? Não tô achando eles. Bom. Independente do que seja. Esse cara tá pedindo. Esse cara é maldito, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mas não me diga que eu posso vir. Ah, tá. Eu não posso. Se eu pudesse, eu ia ficar muito bravo. Se eu pudesse ir por ali, velho. Eu ia ficar muito bravo mesmo, cara. Se eu pudesse ir por ali, velho. Vai bem. Se eu pudesse estar morto, essa desgrama. Ah, merda, hein? Cara chato, mano. Vou salvar, né? Vou salvar porque agora eu não aceito morrer. Caralho. Agora eu não aceito morrer, velho. Ué? Que diabos foi isso? Estou sendo um troço louco aqui, velho. Louco, 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 louco. Eu não deveria estar usando essa arma pra ficar estourando esses negócios, mas tá bom, né? Não deveria. Bom, pessoal, tá quase dando tempo do vídeo, né? Agora eu morri menos do que da outra vez, né? Se bem que eu, né? Não conto muito. Mas vamos ir pra próxima parte. Se bem que eu acho que eu deveria morrer, hein? Vou voltar com vida, hein? Não sei. Vamos pra próxima parte aqui. Deixa eu só abrir esse lugar. Porque aqui, esse lugar é assim. A gente vai ter que ficar nadando, né? Aí, ó. Abre aqui de novo. A gente tem que ficar nadando, né? Então... Vamos pra cá. Certeza que os carinha aqui vão matar a gente enquanto a gente tá nadando, quer ver? Antes de eu chegar no próximo lugarzinho, ó. Os caras atirando. Certeza que eles vão me acertar, cara. Ó, questão de tempo. Principalmente agora. Principalmente agora. Ah, consegui chegar no lugar. Olha só. Estava enganado esse tempo todo. Espero que tenha vida. Vida? Olha, tem vida. Deu uma enchida massa aqui. Deu uma enchida massa aqui. Vamos ver. Por aqui. Tem um cara ali já, né? Tá me aguardando. Salvar? Eu já tá armado aqui. Acho que não vai ter jeito não. Não pegou a arma. Não pegou a arma. Morreu muito fácil. Ah, maravilha. É isso que eu queria. Olha só que beleza. O cara não morre, mano. Ele morreu. Não tem jeito. Tem que trazer esses caras pra cá. Tá, vamos matar tudo. Tamo com chance. Tamo com chance. Se a gente tiver mais ninguém aqui, a gente consegue. Quem é esse cara aqui? Ainda acho que a gente consegue. Só fuzilar esses caras. Vamos fuzilar todo mundo agora. Vai, vai, vai. É, muai, muai, muai. Nossa, velho. Eu nem sei quem que eu tô acertando aqui. Vai, vai. Esse aqui é o momento. É o momento que a gente... É o nosso momento de brilhar agora. E acabou o negócio. Ficou só a Xerovando. Filho, quer parar de correr pra frente, pra trás? Oh! O cara tá esquivando meus tiros, velho. Morre! Que cara chato, mano. Beleza, conseguimos passar esse pedaço também, velho. Acho que eu vou pegar a próxima uma negra e aí eu encerro o vídeo, hein. Eu sempre faço 45 minutos pra o vídeo não ficar muito bom, cara. Não sei se fazer uma hora ia ser legal, não. Pode ser maçante, não sei. Mas é bom. Vamos ver aqui. Eu tô zerado. Mim que eu tenha Violator. Vamos pegar a próxima uma negra. Aí a gente... Encerra. Temos 100 balas. Tem certeza que essas 100 balas serão suficientes pra derrubar esses dois. E foram. Sobrou três balinhas. A Violator está salvando a nossa vida, hein. Tem mais dois caras ali. Temos mais balas de Violator. Vamos acabar com esses caras aqui, ó. Vamos acabar com esses caras logo. Tem mais ali. Tem mais ali. Eita, pega. Vamos dar esse aqui, então, né. Morreu também. Meu Deus. Tá, deixa eu salvar aqui que eu não quero morrer. Eu quero continuar aqui em cima. Maravilha. 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 Beleza. Temos a uma negra aqui. Bom, galera. Eu acho, né. Não sei. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Antes de encerrar o vídeo. Deixa eu só ver se não tem mais nada por aqui mesmo. Eu tô meio que com amnésia nesse lugar aqui. A gente pegou uma negra ali do outro lado. A gente dá pra ver os carinha mortos ali já, ó. Tá. Então, aqui é só isso mesmo nesse canto. Além de ter que pular aqui embaixo, né. Então, tá. Então, essa é a uma negra mesmo. Aqui, né. A gente vem pra cá. Deixa eu só dar uma última checadinha, né. Pra ver se eles não mudaram mais alguma coisa. Se eles não colocaram algo diferente. Aqui não tem mais nada. Só a música que é nova. Essa não era a música que tocava aqui, né. Eu nem lembro qual que era a música que tocava aqui, pra ser honesto, né. Acho que essa fase nem tinha música. Era uma das músicas genéricas, né. De asilo. Bom, tá. Acho que não tinha nada aqui mesmo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pra próxima área e de lá eu salvo e encerro o vídeo. A gente não vai precisar andar esse pedação lá pra toa depois. Então, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo pessoal, né. Dessa vez aqui. As coisas estão sendo um pouquinho mais fáceis até, né. Porque temos duas Violators. Então, o dano dela tá sendo maravilhoso. Tá ajudando muito nessas horas. Principalmente pra acabar com esses caras aí. Né. Mas a gente não tá conseguindo manter a arma com munição máxima, né. Porque além deles terem reduzido a quantidade de balas do negócio. E a gente tá ficando sem bala muito rápido. Tem algum bicho aqui, né. Hum. Tá. Tem um cara ali. Deve vir pra cá. Não, ele só me viu só. Tem a munição de violeta? Não tem nada. Algo me diz que eu vou morrer. Tem outro cara vindo ali. Pera, pera. Por que aquele cara tá vindo e o outro não? Ei. Oh, oh. Algo me diz que eu vou morrer no próximo vídeo. Né. No próximo vídeo. Então, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa eu salvar de novo. Deixa eu voltar aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi, né. Os dois vídeos do Shadow Man que eu havia prometido hoje. Eu já irei gravar o terceiro vídeo. Só que esse eu vou postar amanhã. Então, fiquem ligados. Espero que esteja gostando. Se inscreva no canal. Dê um like no vídeo. E nos vemos até a próxima. Valeu, pessoal. Brigadão.